Aqui na mata, viemos deixar as câmeras de trilha Aí o meu pai andando por aqui, por perto Onde eu tava instalando as câmeras Ele achou isso aqui, ó Um tronco, pessoal Todo ruído Liso, liso, olha Rói daqui, sai lá, direto pro outro lado Aí como eu instalei as câmeras agora já Daqui uns dois dias eu vou vir Vou instalá-la bem aqui Pra gente ver o que que tá roendo aqui Beleza, galera? Tamo junto E aí 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 E aí